É meu rio, de Vila Isabel Um encontro casual, um encontro com talento Talento de Maria Pompeu Coração do meu Brasil Esses olhos azuis, eu sempre... Azul, verde, que cor é? Ah, depende muito da iluminação e do tempo Se tem sol, se tem chuva Bem, Maria Pompeu, pra variar, né? Eu tô sempre vendo você, ou no filme, ou no maté Um tudo quanto é lugar Tem alguma novidade pra contar pra gente? Ai, eu adoraria, mas eu não tenho agora de... Você diz de trabalho, lógico Não, não tenho nada, nada, nada visto agora O ano passado eu fiz em família, né? Que terminou em julho Agora, mês passado, eu fiz uma participação pequena em embalhação E teatro eu quero muito fazer, mas não... Não consigo me animar Porque a batalha hoje pra você conseguir um patrocínio é de tal monta Que eu não tô conseguindo me animar Tô procurando alguém que se anime por mim Me diz uma coisa, Maria Pompeu É... define a mulher O que você acha da mulher? Porque a peça é palavra de mulher Eu acho a mulher hoje esse ser de múltiplas funções e de múltiplos aspectos Que de uma certa maneira ganhou uma responsabilidade maior do que o homem Porque quando o homem saia a caça e a pesca E a mulher ficava cozinhando aquela caça e aquela pesca que ele trazia E tomando conta das crianças Os papéis eram muito definidos Mas depois que a mulher passou a trabalhar fora Que no início os homens não queriam Mas depois eu acho que eles agora incentivam Porque precisam dessa ajuda Da renda feminina Então a coisa ficou muito complexa E ela se sai bem Então é um ser elevado Obrigada Obrigada a você